Num lugar aparentemente inóspito, árvores preservadas, pássaros que insistem em ficar. Bem longe do centro urbano, eis que surge uma imponente estrutura, erguida em homenagem ao Imaculado Coração de Maria. A construção da Igreja da Missão de Caconda foi inspirada na arte romana. O conjunto deste espólio nos remete a uma viagem ao passado. O reencontro de uma época onde a fé incondicional foi plantada nos mais recóndidos cantos da Huila. Estas portas se abrem para crentes ou não, desde 1889, ano da fundação da Missão Católica de Caconda, pelo padre francês Ernesto Leconte, o missionário espiritano que se rendeu ao encanto do povo de Angola. São precisamente seis horas da manhã. Por esta altura, a missa já começou. Vamos acompanhar. Trata-se da primeira missão entre os umbundos. Por sinal, a missão Mãe do Bié, Covango, Quando e Sambo. Dela saíram as primeiras famílias cristãs, que foram os núcleos das atuais chamadas florescentes cristandades do Planalto. Esta missão é filha da missão católica da Huila. Os missionários espiritanos, estando na Huila, caminharam até cá. Esta foi a primeira missão implantada na área dos povos ovinbundos, que depois esta igreja, partindo de Caconda, foi se instalar no Bailundo, no Bié, no Amo. Situada a 241 quilómetros da cidade do Lubango e a 7 quilómetros do município de Caconda, a construção definitiva da igreja da missão teve início em 1927 e terminou em 1930, sob direção do irmão Crisóstomo, a base de tijolos, telhas e madeira. Possui uma torre de pelo menos 15 metros de altura. A partir do ano de 1900 e depois de um profundo trabalho de catequização, batizaram-se os primeiros adultos e fundaram-se as escolas rurais. No cartório, destaque para o registro civil. Aqui, encontramos verdadeiras relíquias, livros revestidos em couro ou cabedal, resistem ao tempo. E já que são mestres mudos, abrem-se para Capapela, o carturista também registrado aqui e que hoje é o responsável pela área. Eu fui nascido em 1969, no dia 18 de outubro de 1969, e fui batizado mesmo aqui. E assim continuei com a minha vida cristã. Aqui mesmo no cartório, já saíram alguns livros que foram, que são pertencentes à missão do Ngunge, que estão lá na vila, do Cuse, que são Miguel de Arrugão, que também estão lá na vila, e a própria Imaculada Conceição, que é a própria CD. Devido ao tempo, a igreja dá sinais de que precisa de uma intervenção urgente. O teto corre o risco de desabar, as portas de madeira estão nestas condições. Esta arquitetura, dos tempos antigos, não levou muito ferro. É simplesmente tijolo bruto e telha. E então, se não merecer de quando vês uma mão de reabilitação, podemos perder a igreja. O padre Mbeleci é o paroco da igreja há pouco mais de um ano. O sonho dele é que a missão católica de Caconda assuma o verdadeiro lugar de reconhecimento pelo trabalho de evangelização feito ao longo dos anos. Tal destaque seria a elevação da infraestrutura a património cultural nacional. Uma igreja fundada em 1989, mas que resiste ao tempo. A missão católica de Caconda continua a congregar fiéis a nível desta comunidade. Um exemplo que também é seguido noutras províncias do nosso país. As imagens são de Batista João, Osvaldo Mendes, Basílio Caluvi e Carla Miguel, a TPA, município de Caconda.